Oi, pessoal! Bom dia! Bom dia a todos, todos que já estão aí conectados com a gente nesse dia. Eu e o Pastor Lobo vamos liberar a palavra de bênção sobre a sua vida e vamos abençoar as suas gerações. E hoje você vai empreender um pouquinho como isso é importante, como é que você vai aprender a orar, para estabelecer a autoridade do Senhor sobre as suas gerações, sobre as suas famílias, sobre a sua história, para que a sua casa seja uma casa bendita do Senhor. Olá, queridos, muito bom dia! Sou o Pastor Oswaldo Lobo, pastor aqui em Curitiba da Igreja Batista Bom Retiro. E tem sido uma alegria, todos os dias pela manhã, é despertar com Deus, clamar para que Deus nos ajude a tomar posse das promessas que Ele tem para nós. Mas hoje vamos falar sobre gerações abençoadas. Eu quero começar falando que existe uma tragédia na ausência da bênção sobre nossas vidas. Crescemos sem ser abençoados, sem haver uma profecia benéfica em nosso favor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Exaúr, que nunca foi abençoado pelo seu pai. Ele, na verdade, perdeu todas as chances de ser abençoado, ele se afastou de Deus, rejeitou o direito de progenitura e, por isso, foi rejeitado pelo seu pai. Enquanto seu irmão, Jacó, que também é chamado na Bíblia de Israel, e daí que vem a nação de Israel, ele buscou a bênção em todo o tempo da sua vida. Existe uma receita, tanto para a destruição, quanto para a prosperidade da nossa vida, de tudo aquilo que diz respeito à nossa história, nossa vida familiar, aquilo que a obra das nossas mãos produz. Existe uma receita para que a gente possa prosperar e existe uma receita também para que a gente, o ser humano, permaneça dentro de prisões. Existem muitas pessoas que são rejeitadas e sem bênção, muita gente que ficam vagando pelo deserto da vida, são acrescentados choro, lágrimas e tristeza. Mas hoje eu quero ensinar você a abençoar sua própria vida e abençoar aqueles que vêm depois de você. Existem pessoas que não entendem isso, mas você precisa crer na palavra de Deus e a concepção, ou seja, no momento em que uma pessoa, uma criança é gerada, nesse momento você é capaz de abençoar, ou ainda antes da concepção. O Salmo 128 diz que, como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos, porque você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, sua mulher será como a videira frutífera em sua casa e seus filhos serão como brutos da oliveira ao redor da mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então só o fato de você temer ao Senhor, isso já é a razão da bênção na vida da sua família, do seu cônjuge e dos seus filhos também. A prosperidade dos filhos, ela está diretamente ligada à bênção dos pais. Filhos que são gerados dentro de um ambiente de fé, você que crê no Senhor Jesus, você que abençoa o teu filho e tem caminhado com Cristo, você já está proporcionando bênção na vida da sua descendência. Existem outras crianças, outras pessoas que são abençoadas depois de serem gerados, abençoados no ventre. A bênção promove um destino de felicidade para as pessoas, providencia, honra, força, poder que vem do Senhor na sua vida. Quando uma criança é abençoada ainda no ventre, todas as dificuldades e barreiras são superadas com facilidade. A bênção no ventre, ela conta com o amor cuidadoso do Senhor. Todos os detalhes de uma vida podem ser estabelecidos desde a gestação, meticulosamente de cada evento da história dessa pessoa. Existe a eternidade que é profetizada no ventre. Existe uma salvação que pode ser lançada sobre a vida do teu filho ainda na gestação. Existem ministérios que são frutíferos porque eles são vocacionados à vitória desde o ventre da sua mãe. Deus se agrada em revelar Jesus por um dom ministerial ainda desde o ventre. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, você tem que entender que o seu ventre, ele é um ventre de bênção, é um ventre de vida eterna. Aquilo que você gera como mãe, aquilo que você gera como pai, conta com o favor de Deus, conta com a bênção de Deus desde a sua infância. Agora, aquelas pessoas que são rejeitadas, que têm as suas heranças trocadas desde o ventre, crianças que são rejeitadas por causa do sexo biológico, são abandonadas pela cultura familiar, são filhos que nascem de sementes que não são desejadas nem bem-vindas pelos seus pais, acabam tendo heranças trocadas, são submetidos a uma paternidade que os contaminam espiritualmente, vivem longe do conselho do Senhor, recebem alimento espiritual corrompido e tornam-se discípulos das trevas, assumem identidades falsas ou distantes dos propósitos de Deus. Agora, como é que eu resolvo isso? Porque a bênção rompe com a força do pecado. A bênção tem um caminho pelo qual ela anda. Primeiro, a bênção vem depois de uma recusa irrevogável, voluntária, de viver longe do Senhor. Então, existe um afastamento permanente de toda a aliança anterior maligna e a dissolução desses pactos perversos que são celebrados e essas maldições que a pessoa recebe. É uma decisão de viver longe definitivamente do pecado e do mal. A bênção, então, depois disso vai reaproximar qualquer pessoa, filho, aqueles que estão afastados e desviados do Senhor. A consagração do pai ou da mãe alcança a vida do filho. Deus conhece os seus caminhos. Deus nunca os perde de vista. Então, nós precisamos entender que o Espírito de Deus, depois da bênção, ele vai lançar um persistente convite pra conversão de volta a Deus. E todo medo, toda barreira que faz o homem permanecer distante de Deus, ela é quebrada. Aprenda isso. Filhos benditos, eles ficam mais perto de Deus. Eles aprendem direto com Deus. Eles não têm intermediários. Filhos abençoados mantêm uma intimidade que proporciona revelações exclusivas. São segredos que Deus vai contar pros teus filhos e vai propor você e a você por causa da bênção na tua vida. Então, tudo aquilo que você fala e que você é porque você tá ouvindo de Deus. Filhos, lembre-se disso, precisamos se parecer com o pai. No nosso caso, nós precisamos nos parecer com o nosso Deus que está nos céus. Ainda que você não tenha sido abençoado na infância, não tenha sido destinado à bênção desde a primeira infância, ainda que você não tenha sido abençoado na juventude, eu quero dizer pra você que existe um poder da bênção hoje e eu vou orar pela sua vida e você deve orar pela sua descendência. Em nome de Jesus, o pastor Fabíola vai fazer uma oração e depois eu vou pedir pra você repetir uma oração de bênção comigo. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal pra nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar a vida de cada um nas tuas mãos, quero colocar a vida espiritual da sua casa, da sua família. Senhor, eu quero pedir que o teu Espírito Santo revele, traga realmente entendimento sobre toda a sua história, o seu passado, as suas vidas, tudo aquilo conforme já aconteceu, aquilo que não foi tão bom, aquilo que muitas vezes tem prendido, tem trazido dor, amargura aos corações. Quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja fazendo tudo novo na vida deles, dando, Senhor, que eles vejam e tenham novas oportunidades, oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de terem vidas transformadas. Senhor, que sejam homens e mulheres do Senhor, que tenham um encontro verdadeiro com o Senhor e tenham também as suas vidas transformadas. Só o Senhor, Deus, pode transformar as nossas vidas, só o Senhor pode realmente curar tudo, curar tudo, curar espiritualmente, curar de enfermidades da alma, curar de traumas, de dores, de abandonos. Senhor, e tirar e apagar toda a sequela que tenha ficado, Pai. Senhor, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida de cada um, sobre a sua herança, Senhor. Senhor, que sejam heranças abençoadas, famílias abençoadas do Senhor, para que o teu Evangelho cresça e prospere que tenhamos, Senhor. A nossa vida entregue ao Senhor, mais parecida com o Senhor e que estejamos cada vez mais próximo do Senhor, Pai. Senhor, eu quero repreender nessa manhã, Pai, sobre a vida de cada um deles. Tudo aquilo, Senhor, todo o laço, tudo aquilo, mentira, toda a palavra que está aí plantada, causando um eco dolorido nos seus corações, dor da alma, Pai. Eu quero repreender e retirar em nome de Jesus e declarar curada. Vidas estão sendo curadas no dia de hoje, Pai. Cura, só o Senhor pode curar, Pai, para que realmente eles tenham um encontro com o Senhor, Pai, e que tenham suas gerações totalmente abençoadas em nome de Jesus, Pai. Amém. Repita comigo essa oração. Diga em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que todos os planos e todas as bênçãos de Deus irão se cumprir na minha história, na minha geração. Eu libero essas palavras sobre filhos e sobre toda a minha liagem em nome de Jesus. Os meus filhos são herança do Senhor, são a minha recompensa e são como flechas na mão do guerreiro. E eu os lanço para toda a boa obra que o Senhor tem preparado para cumprir através deles. Eu os abençoo com a fartura de dias na terra que o Senhor, meu Deus, tem dado. Eles servirão ao Senhor todos os dias de suas vidas e sempre estarão em sua presença. Que o Senhor conceda sobre eles, do orvalho do céu e do melhor, da riqueza da terra, com paz, alegria e vida eterna. A minha descendência é abençoada na terra, porque eu sou o bendito do Senhor. Eu quero declarar que o Senhor tem me alcançado e tudo o mal ele é retirado da minha história. O Espírito Santo de Deus sobre a minha descendência é como uma água, uma fonte a jorrar. Eu profetizo que brotarão da minha descendência como que plantas viçosas junto aos ribeiros de água que dão frutos na estação correta. Eu, em nome de Jesus, declaro que os meus filhos contarão com a paz de Deus e nenhum mal, nenhuma arma preparada, nenhum mal sorrateiro à noite, nenhuma praga os tocará em nome de Jesus. Eu declaro a benção do Senhor ao entrarem e ao saírem. A benção de Deus, a abundância, a alegria dos céus que nunca se apartarão da minha descendência. Eu os abençoo com toda sorte de bençãos espirituais, emocionais, físicas e declaro que o Senhor Deus vai continuar derramando do seu amor e da sua salvação e da vida eterna sobre minha casa. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te abençoo nesse dia. Não se esqueça, se você quiser fazer algum curso à distância, você entra no curso.pastorlobo.com. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.